Não, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Não, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. A folha da juventude, é o nome certo, desse amor. Já acordaram seus momentos. Desviaram seu vestido, seu sorriso diminuiu. Quantas vezes se escondeu. Mais remota-se a esperança. Nova aurora a cada dia. Teste-se cuidar do broto. Para que a vida nos levou. Mais remota-se a esperança. Mais remota-se a esperança. Mais remota-se a esperança. Mais remota-se a esperança. Mais remota-se.